Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tranquilo, você não sente nada não E como que você fazia? Você cortava com um trim? É Você cortava um pedacinho e puxava Até a última vez que a minha mãe cortou Foi? Essa carne aqui por cima, olha Não tinha ela mais, estava praticamente seca Minha mãe foi e cortou o cantinho Aí pegou um pouquinho da pele Puxou, não, não chegou a pegar da pele Isso foi no Sexta Acho que foi na segunda-feira da tarde que ela cortou Daí pra cá que ela infeccionou Entendi, aí ficou pior Ficou pior Tem que tomar muito cuidado quando vai mexer no canto aqui Sabe? Na realidade os cantos a gente sempre preserva Mas ele sempre entra? Já gente, agora já Entendi Pois é, quando for assim, olha O que que você faz agora? Normalmente as pessoas conhecem a gente assim Aí, o que que você faz? A gente corrige o corte da unha aqui Vamos deixar legal e depois você acompanha, sabe? Pra não acontecer isso mais Entendeu? Pode ficar com óculos, tá? Ó, seguinte O que que você vai sentir? Pressão Vai sentir que eu estou empurrando a sua unha, tá? Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar que estiver te incomodando Você me avisa Você vai ver, tranquilo É bom que depois você vai ter um feedback, ó Do seu dedinho, tranquilo Meu amigo Você tá bem pertinho da gente Pra tá sofrendo assim, né? Se eu estiver apertando o seu dedinho, você me fala Tchau 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 Você nem viu, né? Eu não tô nem, não Eu já terminei Tava machucando mesmo Agora vai ficar show Agora a gente vai fazer um curativo Ficou boa, né? Pronto, depois você vai assistir E aí, foi tranquilo, não foi? Tirei só aqui Você quer um liquidozinho? Você pensou que você ia sofrer? O cérebro tava falando, né? Nossa, você vai sofrer demais Eu tenho que tranquilo Tirei só aqui Tirei só aqui Tirei só aqui Tirei só aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá um tchauzinho pro pessoal com o pé. Faz assim, tchau tchau. 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 Tchau.